Também teremos o clássico da MTV Old School, que é o nosso querido Papito Supla. Ele vem apresentar o seu novo sucesso, Kung Fu On You. Aliás, o Supla é tão gênio que antes de sair o clima, ele deu uma entrevista para um repórter em Cubatão. E ele, cara, do nada, ele manda um Kung Fu no cara. Tem um vídeo aqui para a gente relembrar isso aí, que isso aí é épico. Vai lá, o Supla dando entrevista para divulgar Kung Fu On You, Papito. Só o seguinte, é uma música que eu estou fazendo, ela se chama Kung Fu On You. Don't make me years, don't make me years, don't make me years, Kung Fu On You. É uma música que eu estou fazendo, ela se chama Kung Fu On You. Don't make me years, don't make me years, don't make me years, Kung Fu On You. Ai, cara, é genial isso daí, cara. É o rei do marketing. Ó, a hashtag de hoje é DizCMTV. Ó, eu quero saber do Léo Dias, porque vai, você sabe... É estreia, estreia, dia 31. E o Gui Araújo, o Léo, é o nosso convidado, ele é ex da Anitta aqui. Anitta. Olha só, olha só a minha imitação, olha só, eu sei imitar, aprendi a imitar por causa da minha voz. Anitta, você vai ver. Fonte Seguras me disseram que Anitta estará com a gente aqui na estreia do programa. Não sei se é verdade. Muito bem, Adriles. Suécia, querido, eu sei imitar todo mundo. Quer que eu faça o presidente também? Quero. Olha só, né, esse tocante aí. Boas imitações. Boa, Adriles. Obrigado, querido. Como o Emílio não tá, a gente apronta. Isso, a gente faz uma... A gente tá inventando quase puletas. É o pessoal indo no morning. É verdade. É, é, é... Entendeu? Sabe quando o treinador não tá vendo que você, você é o goleiro? Sabe quando é aquele jogo de comemoração do final do ano? Sim. O gato sai, o rato faz a festa. O usagueiro joga no ataque. Posso falar? Joga mais fácil. É. A gente tá jogando mais fácil. Um toca a bola pro outro. Toca nervoso. Você tem o Futscience. Tem o Futscience.com, que é de graça. Nenhuma empresa. Juntou eu e dois caras. São três nerds. Eu tô com a camiseta Talk Nerd To Me. Hoje. Uhum. E aí, o que que acontece? Você tem o Futscience.com, que a gente juntou. Como vocês sabem, agora seria o quadro Coronavídeos. Eita. Mas, infelizmente, tivemos um grande problema, porque o nosso produtor Delari sofreu um assalto. Eita. Roubar o celular de Diego Delari. Fanato de razade, parece. Como é que foi essa história? Põe na tela o caso do Delari ali. Diego Delari. O que que aconteceu, velho? Circulava pela Avenida Paulista, completamente alcoolizado, sem máscara. Por que eu tava alcoolizado sem máscara? Porque eu te conheço e vejo seus stories. Porque você é assim sempre. Delari, o que que aconteceu? Eu acho que não. Calma, você saiu na porrada com os caras? Só com um. Tava em três. Não reage ao assalto e tomara que você recupere o seu celular com seus trabalhos bem suaves. Tem contato, já sabe onde tá. E caiu o número de pessoas que dizem que fazem isolamento total também. Que só, que não estão saindo de casa desde o começo da pandemia. Ficou em 8%, se eu não tô enganado. Talvez o número não seja exatamente esse, mas tá abaixo de 10. As pessoas estão saindo pra rua e não há quem faça elas voltarem. Esse é o isolacionismo burro que estão praticando no Brasil. Porque na Suécia... Tô errado, Braum, ou não? Suécia, querido. Olha, no número proporcional, a Suécia tem mais mortes que o Brasil. Eu falo. Não, não, tem mais mortes que o Brasil. Tem mais mortes, mas agora pega o geral. Pega o geral, Sami. O Sami errou. O Sami errou. Pega o geral. Pega o geral. Eu pego o geral e eu tô pegando o geral. Olha lá. Olha na Suécia lá, as minhas fãs. O carinho da galera. O carinho da galera. Calma, a gente tem que rodar o assunto. Ô, Adriles, deixa eu falar. Suécia. Sami, quem que é mais insuportável pra você? O próprio ou Adriles? Ou o Morga Adriles? Não, o próprio. Não, o próprio. Cara, é impressionante. O cara incorpora o negócio. O próprio, o próprio. Dá o nó no cérebro. Seguindo regras, seguindo protocolos, a gente pode já voltar ao normal. Aquele clima de pânico inicial já se dissipou um pouquinho, mas a precaução é sempre bem-vinda, né? O ser humano se acostuma. Isso. E a gente não pode se acostumar. O cara começa a sair, fazer baladinha, delare. Delare pra cacete. Delare. Não pode dar uma de delare. Delare vai na galeria. Pega o uísque do Portuga, não paga. Vai na rave de Wuhan. Rave pra cacete. Open bar de cachorro. Chega três horas da manhã com sono, a Paulinha não cumprimenta ele. É desagradável? É. Eu exponho o colega? Exponho, mas é isso. Pega a gente do tio. Orelha do Jorge Choro, né? Tá má, meia máscara. Eu tô com pena do delare porque sofreu assalto, é muito triste, perdeu o celular com a puta grana. É, mas o celular dele é aquelezinho. É, mas o Samy vai comprar um pra ele. Mas era um celular que ele já tinha comprado roubado. Já comprou roubado, querido. Foi. Feira do rolo. Nós temos agora, eu sei que você tá com a peruquinha, mas bola, Marcos Chiesa avaliando a plateia. Isso é muito bom. Fala o nome e o que você vê da pessoa. Vai lá, boleta. Vai lá. Não, vou te falar. O Ciro Salvador já vazou, velho. O cara foi dar uma gola essas horas, velho, que tá cagando pra nós. Não, o carequinha ali, pelo amor de Deus, parece o Golum lá do Senhor dos Anéis. Também não faz nada. Tá todo dia aí o Pi. A Paula Flynn. Nossa, vem de Derfield Beach, lá da Flórida. Amiga do Mickey. Até a do Constantinho. É, até a do Constantinho. Tá com saudade de fazer o pânico, bola? Pelo amor de Deus, mas todo dia, velho. O que? Olha o tanto que o Cleiton de Montreal tá triste, velho. Olha o cara almoçando. Com quem que você faria um esquenta aí, tipo Gerson de ir pra balada? O Maurício, o Maurício ali tá feliz. É esse que não é, vai que vai. Mas pega a vodiquinha e vamos embora, fio. Quem que é chato pra boneco? Não, o chato é o Rodrigo de Hortolândia. Olha o tanto que o cara tá comendo, velho. Olha, olha, mas nem respira pra comer. Olha, tem o cara de Sorocaba, bonitinho. A Ju Brown ali, que também enche o saco nosso todo dia aqui. E o Vitor cafeu, cafeu ou cafeu? Olha o biquinho dele, pelo amor de Deus. Muito bem. Tem uns gordos também, aí que eu nem vou falar. Depois a gente volta uma saúde e palmas para a bola da plateia. Ele analisa todo mundo. Muito bem, vamos agora então para um link elegante do nosso correspondente em Londres, Ulisses Neto. Vamos ver quais são as notícias da Europa agora. Tudo bem, Ulisses? Você sabe que a gente vai ter o Supla. O Supla é um cara que é bem característico. Ele vai bastante para a Inglaterra. Ele já fez um clipe que chama Paparazzi, que ele fica na porta lá filmando um monte de celebridade. Ele é do Piru. E você aqui trouxe um monte de notícia legal. É bacana aqui que a gente sempre vê o jornalista do outro lado e ele tem aqui sempre uma estante. Você tem uma estante com livros, eu tô vendo aqui? Desculpa quebrar a porta. Você pode pegar um livro aleatório para indicar para os nossos ouvintes? Vai pegar o Harry Potter. Pega um livro que você acha legal. Agatha Christie. Bolei essa agora. Não vai escolher não. Mas pega qualquer livro. Porque a gente quer que o Zé Maria toque violão e você vai mandar sempre um livro da sua estante. Mas com ânimo. O que tem na estante, Gilberto Barros? O que tem na estante? O que tem na estante? Ulisses Neto, Brasil. Água do Ulisses. Qual que é o livro que você indica para a nossa audiência? Eu não sei o título em português, mas tem no Brasil também. É a Brief History of Seven Killings. É esse autor Marlon James. É um dos mais famosos aqui da nova geração no Reino Unido. Ô Marcos. Marcos que... Marcos. Ô Bola, você tá onde? Você tá trabalhando aonde, Bola? Não, eu tô no meu canalzinho bonitinho. Entra lá Marcos que usa a bola, fala a fiota e tem caracatei. O Sammy, ele pede o delivery de comida, só que o cara... Ele fala, põe a comida no elevador, nem no elevador. Ele não gosta do contato... Não é porque ele é estrela, é que ele é esquisito. Não fala assim. Não, é verdade, ele mesmo assume. Eu, é. Não, é que eu acho que tem horas de contato social, que são poucas, e tem horas que eu prefiro ficar sozinho. Fico lá estudando, fico lá com os meus pensamentos. Tem uma dúvida, assim. Primeiro, o que você usa tanto esse laptop, esse computador? O que você vê tanto gráfico? É, é, é. Fica brigando no Twitter. É que as pessoas têm essa curiosidade, Sérgio. Não, eu, às vezes, eu normalmente fico... O assunto tá desintensado. Tô aqui. Não, é que tem assuntos que eu não consigo participar. Por exemplo, hoje. Não vai começar. Pelo amor de Deus. E depois do TikTok. Ô Sammy, pergunta como foi o namoro com a Anitta. Faz essa pergunta, por favor. É porque é o seguinte, eu não... Eu sei o que é o férias com ex. De férias com ex. É um monte de gente bonita se pegando. É, saindo da água. Mas eu não acompanho o programa. Mas você não vê. E aí, ele é um influencer. Que eu também já... Eu sou velho. Eu não sei o que faz o influencer. Você não é velho. Você é tinhão. Eu sou um cara de 41... Calma. Sammy tá abrindo o coração dele. Com espírito de 80. Eu, por exemplo, a minha vida na quarentena e fora da quarentena é mal. Tem uma trilha mais triste, emocionante, pro Sammy abrir o coração. Um homem de quarentena. Então, não é questão... Uma trilha. Trilha de calma aí. Sammy Dana... Não abriu o coração pra gente. Professor. Serginho Malandro. Olha, Sammy Dana vai abrir o seu coração. Abre o seu coração. Abre o seu coração pra gente. É muito triste. Olha só. Abre o seu coração. Ieie. Glu, glu. Ah, ieie. Triste. Eu fico aqui no software. Agora que eu também sou velho, tô programando em R, Python, programava em outro e às vezes eu faço umas pequenas aulas, vou treinando os códigos aqui. Mas, por exemplo, o que eu quero saber? Eu vou perguntar de economia pro cara, vou falar, esse cara é sem noção. Vou perguntar o que você acha da reforma tributária. Eu não vou fazer isso. Deu lá e ficar bravo. Não é pra fazer. Aí, o que é um namoro? Sei lá, falaram que ele saiu um dia quando ele tem namoro. Não, o cara deve ser legal, mas é que eu sou errado. Não é o cara que tá errado, eu sou eu. Pra você render sua rede social, talvez ele pode te ajudar. Que você precisa colocar umas fotos mais bonitas no Instagram. Ele pode ler a pergunta de alguém. Você começou a fazer permuta agora. Legal, que eu tô te acompanhando.